Decidi me concentrar ao lado de vocês na reconstrução do Brasil como nação independente, com instituições democráticas, sem privilégios oligárquicos e autoritários, um verdadeiro Estado democrático de direito, com fundamento na soberania popular. Uma nação voltada para a igualdade e o pluralismo. Uma nação inserida numa nova ordem internacional, baseada no multilateralismo, na cooperação e na democracia, integrada na América do Sul e solidária com outras nações em desenvolvimento.